E ative o sininho, porque a gente faz toda semana, nas segundas-feiras eu, nas quintas-feiras o Murilo, fora outros horários que são anunciados pelas nossas redes sociais de análise da conjuntura com personalidades, pessoas ligadas à cultura, pessoas ligadas à política e pessoas de comunicação também e da academia. Bom, hoje a gente vai comentar aqui uma série de fatos cotidianos da nossa política que foram noticiados em todos os portais, nos dias de ontem, nos dias de hoje, mas eu não vou fazer uma leitura dessas notícias, não vou me aprofundar em todas elas, eu vou falar um pouquinho sobre cada uma e nós iremos, então, depois, debater, discutir, eu vou deixar algumas perguntas no ar, eu vou tentar fazer alguma montagem de todo esse conteúdo de uma maneira em que a gente possa encontrar um fio em comum sobre o que significa, de fato, cada uma dessas notícias. Então, vamos começar agora com a Janaína Pascoal, ela falou sobre o Davi Alcolumbre, o seguinte, se ele tivesse questionado as vacinas, já teria caído. É interessante pensar nesse assunto de uma maneira que confronte a contradição dessas pessoas. Primeiro, a Janaína Pascoal, ela participou de todo o processo do golpe como um artífice jurídica e ela tem um profundo zelo pelo fundamentalismo cristão e, ao mesmo tempo, ela também dá umas espetadas nessas figuras que estão em evidência no Congresso hoje em dia, que elas poderão vir a alçar voos maiores, de repente, se elas conseguirem capital social suficiente, mas, por outro lado, ela tem um certo fundo social do qual ela não pretende se descolar. Por exemplo, o Davi Alcolumbre, ele cometeu já uma série de atos completamente alheios à necessidade mais popular, ou seja, ele agiu contra a representatividade da maior parte da população, ele representa um grupo, né? E a Janaína Pascoal também. No entanto, ela critica ele e diz, ó, se ele tivesse questionado as vacinas, já teria caído. É interessante pensar que ela dá valor a políticas anteriores do Brasil, a uma questão de tradição de décadas e décadas atrás, ou seja, já temos aí mais ou menos 60, 70 anos, se não mais, de campanhas de vacinação. O povo brasileiro está acostumado a ser vacinado. O povo brasileiro tende a não negar a possibilidade de receber uma imunização gratuita e que, obviamente, vai preservar a sua saúde. Mudando de assunto, nós temos aqui uma outra notícia sobre... aqui a questão da rachadinha do Alcolumbre, né? Porque aí já é um pouquinho mais, né? Aprofundando essa questão. Porque a gente já vê que uma série de personalidades ligadas ao atual governo, elas fazem uso dessa prática. E justamente como ele não critica a vacina, segundo a Janaína Pascoal, é isso que o mantém. Ao mesmo tempo, nós temos aí, agora, né? Outra contradição, porque o nosso ministro, né, da Fazenda, o Guedes, ele já falou, ó, mais adiante, ainda esse mês, de repente, lá por volta do dia 20, olha, pode ter um outro aumento dos combustíveis, ok? E aí, sentindo que a popularidade pode desabar ainda mais, o presidente diz, isso não pode acontecer. Quem controla o quê? Quem controla quem? Não sabemos. E a gente tem que esperar mais 5, 10, 15 dias para ver até onde essa situação vai se desdobrar. Outros assuntos aqui interessantes, né? Portaria proíbe demissão de trabalhador não vacinado contra a COVID-19. E aqui a gente precisa fazer uma reflexão sobre como outros países lidam com a questão da COVID, porque não é preciso ter uma votação no Congresso, não é preciso ter um canetaço do presidente diretamente. As autoridades sanitárias, digamos, a Anvisa da França, a Anvisa da Itália, a Anvisa dos Estados Unidos, a Anvisa do Reino Unido, enfim, eles têm um poder de interferir nessa questão que é social, que é política, que é econômica, porque eles são autoridades sanitárias, eles têm respeito, são pessoas que se foram nomeadas ou ainda concursadas, dependendo do país, elas têm um profundo valor. Então, seja o governo de esquerda, seja o governo de direita, numa pandemia, vai haver um respeito muito grande. E aqui no Brasil a gente não tem isso, né? A gente tem a prevalência da não-ciência, da anti-ciência, e isso dificulta muito a atividade popular, porque as pessoas não sabem exatamente o que eu faço, o que eu não faço, o que eu obedeço, o que eu deixo de obedecer. E a atualização de informações é tão grande, é tão necessária, e as pessoas, às vezes, não têm tempo, não têm acesso, e acabam se valendo de informações anteriores que a ciência descobriu alguma coisa em relação ao COVID-19 há meses atrás, que hoje já não valem mais. Então, se alguém confronta essas pessoas que agem em função da informação recebida, desculpem, há meses atrás, elas vão para um embate de ideias ali, e vão tentar, cada um afirmar a sua versão, e a gente não vai progredir, e as pessoas que estão desatualizadas vão ter uma chance menor de colaborar com toda a sociedade, e de se proteger melhor também. Essas questões são um pouco complicadas nesse sentido, porque a gente não tem unicidade entre secretarias municipais, estaduais, de saúde, e o Ministério da Saúde, além do desrespeito da anticiência. Mas isso tudo não tem nada de novo, a situação se repete, se atualiza como se fosse uma novela. Então, a gente agora tem uma outra questão para debater aqui, que é a reunião do G20 em Roma. A gente tem aqui alguns desdobramentos, não foi só aquela questão da agressão do presidente jornalista e dos seus leões de chácara ameaçando o profissional, não foi só isso, né? A gente tem aqui uma imagem do... uma notícia aqui da Rádio Cultura do Nordeste, eles pegaram uma imagem na qual eles têm todos os integrantes de vários países representantes aqui do G20, então nós temos ali o britânico, temos a alemã Angela Merkel, temos ali o presidente da França, Emmanuel Macron, nós temos aqui, enfim, vários outros ali, né? Que agora de fisionomia, assim, de nome eu não decorei, todos, infelizmente, isso aí eu terei que me preparar melhor, mas faz parte também. E o nosso presidente não está nessa foto. Não sei o que aconteceu, se ele não quis participar ou se eles deram um jeito de tirar essa foto quando ele não estivesse por perto, ao lado da Fontana de Treve. E até uma foto icônica, né? Porque eles fazem aquele ritual que turistas fazem, que as pessoas em busca de maior fortuna financeira da própria Itália, quando estão ali presentes, fazem que é tocar moedinha por cima do ombro, né? Por sobre o ombro. E realmente o mundo inteiro está precisando porque o planeta está em crise, né? Aqui também, né? Que coisa! Lembraram agora do... Tem vários anúncios aqui, vários partidos. Eu estou me guiando pelo Twitter, porque eu acho que o Twitter atualiza com uma certa frequência e eu utilizo somente a hashtag política e a gente já encontra essas informações. Aqui nós temos, ó, Renan Calheiros, ó, do relatório reservado. Renan Calheiros está articulando uma rodada de entrevistas para a mídia internacional. A estratégia é fazer barulho com o relatório da CPI da Covid e aproveitar a antipatia da imprensa estrangeira por Bolsonaro para atacar o presidente. A gente sempre observa essas tentativas que são isoladas de algum político ou algum empresário ou alguém ligado ao meio artístico, área da educação, área da saúde no país, tentar por meios paralelos acesso à mídia exterior para que a mídia exterior reverbere, investigue as informações que surgem a partir da nossa péssima política federal na atualidade e com a esperança de que isso acabe repercutindo, alterando um pouco a linha editorial dos nossos veículos, com que isso atinja aquela classe média alta consumidora desses produtos da mídia hegemônica e, ao mesmo tempo, a gente fica na torcida. Mas é muito difícil haver uma mudança da linha editorial porque, no fundo, é uma questão de classe. Aqui no Brasil nós temos, já foi discutido bastante aqui na Rede Liberdade ao longo de todos esses anos, desde 2011, 2010, a gente fala sempre, né, na questão da mídia corporativa, na questão dos grandes patrocinadores, que os donos da mídia, eles são sócios de outras empresas, que os bancos são anunciantes e os bancos são sócios de N empresas. Então, a linha editorial, ela é sempre imposta por questões de classe, que normalmente são neoliberais, são excludentes, e a gente acaba apontando o nosso cartucho para setores da mídia que, muitas vezes, não possuem ingerência nessas decisões editoriais. A gente pessoaliza, a gente fulaniza que é tudo que a gente não gosta que a direita faça com a gente, né, a gente repete esse hábito, que isso aí é uma questão cultural, mas se a gente refletir, a gente pensar direitinho, a gente pode diminuir a intensidade dessa replicação de pensamento. A gente não precisa, a gente aponta o dedo para o colunista, para o repórter que assina a matéria, para o âncora do telejornal, mas eles são apenas operadores do sistema. Se eles estão nessa posição, é porque eles são úteis e eles têm um poder muito menor do que se possa imaginar de alterar uma linha editorial. Ao mesmo tempo, quando eles têm esse poder, digamos, William Bonner, ele é editor-chefe do Jornal Nacional, mas ao mesmo tempo ele é uma pessoa que é alinhada, ele acredita nos mesmos valores. Se ele não acreditasse nos mesmos valores, ele não estaria na posição a qual ele ocupa. Isso acontece em quase todos os grandes veículos da mídia, todas as afiliadas das grandes redes de TV, das redes de rádio. Então, isso a gente precisa refletir bastante sobre isso. A gente aponta o dedo para a pessoa, mas é a marca que ela representa e são todos os patrocinadores que financiam o salário dela e que financiam a produção, a reportagem, a viagem que acabam por nos impor esse tipo de linha editorial. E aí, como quase todos os veículos de mídia se posicionam de uma maneira semelhante, a gente acaba acreditando que aquela visão é a única possível ou que ela é a única verdadeira. Então, a gente tem uma dificuldade maior de questionar se a gente acabar fulanizando. a gente tem que conectar esses fatos, a gente tem que conectar o que essas pessoas fazem. Ao mesmo tempo, todas essas questões que a gente critica nas atitudes toscas do presidente, dos filhos do presidente, é importante refletir acerca de algo que a gente precisa dar um passinho para trás e nos tornarmos mais humildes. A gente tem uma certa presunção de que a esquerda é imaculada ou de que a esquerda tem mais inteligência, só que ele é um cara inteligente. Ele é inteligente como? Ele foi inteligente em fazer uma articulação capaz de elevá-lo ao cargo de presidente da república. Aquele discurso de antipolítica, o discurso de ser gente como a gente, de ele conversar como aquele vizinho indignado, faz com que ele pareça tosco porque ele não tem aquela cultura artística, uma cultura acadêmica, mas ele, de certa forma, ele reflete muito a maneira de pensar de muitas pessoas, né? E a gente tem que ter um cuidado de que as eleições, elas não são jogo jogado, não, tá? A popularidade dele tem caído bastante, mas ele tem como encontrar soluções para que, apesar da popularidade dele ser baixa, apesar de que a popularidade dele seja baixa, ele encontre ainda formas de convencer as pessoas. Olha só agora o discurso atual. Falou um monte de coisas que não ia fazer, que não podia fazer, que não queria fazer, que não gostava, parará, 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 e sempre apontava o dedo e era tosco e dava as costas para quem tentava fazer perguntas que o colocasse em saia justa, mas no final das contas, o que que aconteceu? Ele agora diz, olha, eu não estou fazendo nada porque o STF não deixa, porque o TSE não deixa, porque a Polícia Federal não deixa, porque os empresários não deixam, e porque não sei quem não deixa. e aí quando ele fizer, olha só o que é artimanha, corta o Bolsa Família para daqui a alguns meses ele colocar um auxílio que já foi de 600 reais, colocar um auxílio de 400, e aí como as pessoas não recebiam e como esses 400 acabam sendo em tempos de pandemia, de alto índice de desemprego, um valor mais alto do que o que o Bolsa Família pagava, mesmo que não seja todo mundo que vá vir a receber o próximo benefício, aí ele dizia, óbvio, deixaram, eu fiz. E aí pode ser que leve a popularidade dele um pouco, e pode ser que ele convença muita gente de que ele não fez porque não pôde, ao invés de não fez porque não quis. Eu acho que a maneira de os partidos de esquerda, a sociedade civil organizada, os movimentos sociais pensarem como devem conversar com a população, como devem tentar desconstruir esse discurso dele, que é um discurso super fluido, né? Ele se espalha entre as festas, ele escorrega, ele inunda, mas tu passa um pano e depois tu torce o pano para aquela mancha d'água aparecer ali do lado. Então, essa é uma reflexão importante sobre a maneira da gente observar essas notícias, né? O Financial Times, que mais neoliberal impossível, né? Diz que o líder de extrema direita do Brasil também será lembrado por atrapalhar a economia. E aí, como ele vai atrapalhar a economia? Como que um grande jornal britânico de alcance mundial que fala sobre economia com um viés neoliberal enxerga isso? Como é que ele atrapalha a economia se ele é bom para os bancos? Como ele atrapalha a economia se ele é bom para o agronegócio? Como ele atrapalha a economia se ele é bom para as mineradoras? E como ele é... Ele não é bom para a economia se quem possui muitos, muitos bens e quem exporta baseado no dólar está ganhando muitíssimo dinheiro aqui no Brasil, né? Então, o... A questão... Eles mencionam a questão da CPI, o final da... O relatório final, né? Que o incrimina em nove crimes, né? Mencionam que mais de 600 mil brasileiros morreram de COVID e... E falam que ele disse que a COVID era só uma gripezinha, a prevaricação dele sobre a vacinação, né? Lembrem lá a questão do atraso da compra das vacinas, que o laboratório Pfizer enviou um e-mail para o Brasil oferecendo as vacinas a um preço X, uma quantidade maior de vacinas, mais barato, era para o Brasil ter sido começado a vacinar em dezembro de 2020. E... Até agora, a gente ainda tem uma parcela da população considerável sem a cobertura vacinal adequada, né? Eu não estou falando aqui nem na questão do negacionismo de alguns, nem na disparidade da oferta de vacinas município por município, nem dos desmandos das falhas dos erros de secretarias municipais da saúde, porque é lá na ponta que acontece a maior parte dos erros, né? O Ministério da Saúde, ele tem alguns acertos, haja revelia até mesmo do presidente, mesmo com com a sua gestão aí completamente perdida, em função da mudança frequente de ministros, da demissão de funcionários chave, e... Mas, ao mesmo tempo, ó, estão distribuindo a verba, estão comprando vacinas e a vacina chega no Brasil. Ponto. Como isso vai ser distribuído agora? Bom, tem N formas, a gente já teve governadores que compraram, já teve prefeitos que compraram, e... Então, aqui, realmente, o Financial Times menciona que a grande preocupação do presidente atualmente é a reeleição, né? E eles mencionam ele como o... um dos aliados mais próximos do antigo presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, e eles mencionam que o nosso Congresso, ele tem ali o presidente da Câmara, ele tem ali, está sentado em cima de mais de cem pedidos de impeachment, de impeachment, né? Então, assim, olha que interessante, um veículo que é extremamente neoliberal, um veículo que é porta-voz do mercado, do establishment, ele não briga com a notícia. Vindo de fora para dentro e não tendo uma ingerência na nossa economia, a priori, no primeiro momento, o Financial Times, ele faz uma passagem até cronológica de uma série de assuntos que são correntes aqui no Brasil, pelo menos desde o início da pandemia, se não antes. Falam que ativistas do meio ambiente querem que ele seja investigado por crimes contra a humanidade em função do seu papel na destruição da floresta amazônica, pela corte internacional, corte criminal internacional de raia, e até agora a gente não tem visto um movimento do Congresso nesse sentido, até porque a gente tem uma bancada agro muito grande e essa bancada obviamente ela não vai agir contra os interesses de classe, contra os próprios interesses de classe. então a gente tem aqui a discussão de que a ameaça mais potente à reeleição do Bolsonaro reside mais em função da questão econômica do que da questão legal. Se a gente estivesse num outro país com outras leis, com um outro etos, uma outra índole, outros interesses da maioria dos congressistas, aí poderia ser o contrário. a questão legal seria tão forte de que seriam realmente considerados crimes todos esses tipos de atrocidade apontados pela CPI e pelos ambientalistas também e por ativistas de direitos humanos, porque a gente tem visto aí um reforço da violência policial em todo o país. Então, tudo isso faz com que o nosso presidente possa continuar atuando no poder executivo. Ministro das Finanças, agora, mas aqui já é uma crítica neoliberal, aqui eles criticam o Paulo Guedes por furar o teto de gastos, porque eles diziam, antigamente ele era um guru da ortodoxia fiscal, só que ele foi persuadido a liberar 14 bilhões de dólares extras no ano que vem para ajudar a financiar o financiamento de campanha eleitoral. Então, quatro pessoas do time do ministro ali na fazenda, eles desistiram, eles pediram demissão, né? Então, a gente consegue perceber que esses movimentos todos, eles têm uma continuidade já desde o início dessa legislatura, tanto na Câmara, no Congresso, como a nível executivo. E se a gente for passar isso para os estados, também é tudo muito parecido, cada estado com as suas particularidades, cada cidade, cada capital, principalmente as capitais, as capitais, elas reverberam muito no interior dos seus estados e elas têm uma área de influência maior, até que extrapola o limite do seu estado, quando a sua economia, a sua cultura, a sua tradição, elas têm uma abrangência maior, interferindo nos estados vizinhos, principalmente. E isso tudo a gente precisa entender, a gente precisa refletir, né? Que no momento em que tentamos encontrar uma série de aliados capazes de conversar olho no olho com a população, que esses aliados, eles não podem estar identitariamente distanciados dessa população, ou seja, se eles não fizerem parte daquela comunidade, que pelo menos não seja alguém de fora, de longe, né? Porque as pessoas são cada vez menos ouvidas quando elas não pertencem àquele lugar. A gente tem uma série de vantagens e desvantagens nesse tipo de discussão, mas até mesmo na esquerda a gente sofre com isso também, né? Que é um embate entre uma juventude que o movimento estudantil está sendo forjado pela necessidade de se reconhecer a partir das liberdades individuais e que a questão do coletivo ela às vezes não passa pela interseccionalidade, então ela não, ela pensa só no gênero, só na etnia e ela às vezes ela não pensa em função da classe e a gente precisa que todo mundo pense em função de todos esses elementos ao mesmo tempo. A gente tem também o cuidado, né? De evitar que os jovens sejam preteridos do debate e que os jovens excluam o pessoal mais experiente, o pessoal mais velho também do debate. Eu acho que isso precisa ser levado em consideração nos partidos, nos movimentos sociais e a gente precisa disso, né? De novas lideranças. A Rede Liberdade sempre discute isso e é muito interessante que ao longo de todos esses anos, né? A gente começou lá em 2011, que a gente foi se reunindo, a gente começou a conversar e o que a gente nota é que a gente já passou por um momento em que nós podíamos sonhar com o Brasil melhor e agora a gente deu um retrocesso tão grande que a gente pensa agora como é o quebra-cabeça. A gente não consegue nem enxergar a pecinha para caber exatamente naquele lugar específico do quebra-cabeça. Está difícil dialogar, está difícil de a gente encontrar uma fórmula, até porque não existe receita de bolo, né? Porque a sociedade hoje é fragmentada e essa fragmentação da sociedade nos impõe um desafio muito grande. O desafio da fragmentação é a necessidade de haver muita gente especializada e pertencente a muitos nichos sociais diferentes para conversar com os seus. Alguém hegemônico, alguém que venha de fora, alguém que venha de cima, alguém capaz de conquistar todos os corações e mentes é muito difícil. A nossa possibilidade, alguém que é capaz de conversar com todo mundo é o Lula. Só que a gente tem um Lula, né? O Lula da cúpula, da ponta da pirâmide. A gente precisa ter muitos outros descendo a pirâmide, que inclusive ajudaria na campanha, inclusive ajudaria a desconstruir o discurso do bolsonarismo. E eu acho que a gente precisa mesmo passar a deixar de depender apenas de um discurso, de uma forma de se manifestar. um detalhe que é muito importante em meio a esse noticiário, né? É que está se tornando cada vez mais claro que o presidente ele quer se proteger, quer proteger os seus e quer proteger aliados, ainda que indiretos. Hoje no G1, Bolsonaro sanciona sem vetos, projeto que flexibiliza a lei de improbidade administrativa. Que coisa, né? Então agora dentro dos próprios ambientes, ministérios, secretarias, proposta estabelece que para condenação de agentes públicos será exigida a comprovação de dolo, ou seja, da intenção de cometer irregularidade. Olha, eu fico perplexo quando eu leio uma coisa dessas, porque todo o dinheiro, cada centavinho que passa por qualquer ministério, qualquer secretaria, seja ela estadual, seja municipal, ele é fruto do trabalho de cada pessoa que vive dentro do Brasil. E aqui eu não faço aquele discurso maniqueísta ou de classe apenas, de que ele é um pouco meritocrático, ele é um pouco descolado da realidade das rubricas de divisão do orçamento, que, na verdade, essa questão ela acaba por permitir que as falhas, não estou falando nem apenas em corrupção ou em apropriação em débita daquilo que é público, a quantidade de erros, de distribuir a verba para o setor errado, para a hora errada, e de que as pessoas que cometem esses erros elas não venham a responder por isso, que elas não venham a ser punidas. Olha, isso acaba parecendo até uma tentativa de fazer com que uma parte do funcionalismo ou que seja desonesta, ou que seja descuidada, ou que seja inexperiente e que seja um pouco menos politizada, acabe aceitando um pouco melhor o discurso do presidente. Eu acho que ele está tentando tocar um pouquinho de milho para cá, um pouquinho de milho para cá, um pouquinho de milho para lá, já que está todo mundo lá atrás. Vá que um vem aqui e dê uma ciscadinha, outro ali dá uma ciscadinha também. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso também. Ele está começando a tomar medidas que são entre aspas sociais que no fundo vão lá para a origem dele, aquele cara que quis tocar a bomba lá e que ele deu aquela entrevista antiga para Veja, é só um capitãozinho aí e tal, porque no fundo ele continuou fazendo parte dessa, desse campo social militar mesmo de uma maneira marginal porque, ah, foi militar, é militar, então ele tem uma certa respeitabilidade, né, ainda que tenha cometido um erro, ele tem superiores que não vão deixar ele tomar conta, ou a menos não deixaram. E, no final das contas, apesar dele ser o que é, eles o apoiaram porque eles se sentem representados, afinal de contas, ele é militar, se ele é militar, consequentemente, para os militares, o governo vai ser melhor. melhor. Então, essas discussões todas, elas nos levam de volta à origem dele. Essas atitudes que ele toma são justamente, olha só, eu sou gente como vocês, eu também erro, tá? Então, se vocês erram, eu também posso errar, não tem problema nenhum. O tipo de erro que vocês fazem, tem gente que acha que é um crime de onda, que é um erro pavoroso, não é. Não é porque todo mundo pode errar. e acontecem esses tipos de retrocesso, retrocesso que acaba sendo mais uma bolinha, né, que vai encher, não é bolinha não, a bola de neve tá rolando, ela rola e vai crescendo. O que a gente tem dificuldade de prever é até que ponto essa bola de neve ela pode diminuir, né, vai bater um sol e vai derreter a bola de neve ou então ao invés de ser uma montanha íngreme que aí vai fazer ela descer muito rápido e crescer muito rápido de ser uma de o declive diminuir até que a gente possa horizontalizar e depois a gente mudar alguma coisa em termos sociais. Enfim, essas notícias de hoje servem pra gente refletir bastante e ao mesmo tempo a gente vê coisas positivas acontecendo mas elas são isoladas tanto ele age no varejo ao invés do atacado pra tentar se proteger como de fato numa questão que é social, econômica, política, educacional simbolicamente mais abrangente e que gere um benefício maior pro país instâncias do judiciário tem tomado decisões que são importantes mas elas são no varejo também e pouca gente se importa com isso outra notícia do G1 por seis votos a um TSE Caça deputado do Paraná que divulgou fake news contra urnas eletrônicas isso é importante a gente já viu esse avanço na questão da criminalização das fake news o problema é controlar isso então essas medidas de repressão elas vão funcionar até certo ponto a minha preocupação é justamente a de crimes dessa natureza acabarem prescrevendo porque existe o tempo da justiça e enquanto não houver um julgamento ou a condenação essas fake news vão ser amplamente compartilhadas grupos de whatsapp por exemplo então eles descobrem quem lançou eles descobrem quem financiou os bots por exemplo no twitter ou em outras redes eles descobrem quem são os entre aspas portais de informação que são sempre apoiadores do sistema que divulgam isso e que não se sentem responsáveis porque muitas vezes não tem jornalista formado não tem carteira do sindicato e não vai responder por isso e são veículos que no site a gente olha eles não tem expediente aí a questão dos para fechar a questão da agressão do segurança dele contra jornalistas correspondente da Globo Leonardo Monteiro recebeu um soco no estômago e foi empurrado então é impressionante porque os olha a diferença de comportamento outros governantes do G20 ao final da cúpula eles deram concederam entrevistas coletivas para a imprensa falar sobre a reunião sobre sobre as conclusões sobre os objetivos sobre o que está por vir o que essas nações elas planejam acordar para o futuro um futuro próximo e ele não ele saiu para encontrar apoiadores ele foi atrás da torcida organizada dele então perto da embaixada brasileira no centro de Roma e aí o que acontece quando ele está nos meios dos apoiadores ele vira um leão né e nesse momento ele hostiliza os jornalistas aí que ele age da maneira mais sórdida possível porque ele sabe que ele está protegido e é como em Brasília né ele fala naquele cercadinho ali e quando alguém faz uma pergunta que às vezes não é nenhuma pergunta que a gente possa considerar extremamente correta no sentido jornalístico de buscar a verdadeira informação mas é assim é uma discordanciazinha mínima ele já pega e dá as costas né ou ele xinga ofende não deixa a pessoa completar é nada de diferente do que é visto aqui em Brasília ou em outras cidades quando ele faz visitas né foi feito em Roma né agiu com violência só que agora foi uma violência física direta né e é incrível isso porque o correspondente da Globo ele perguntou para o presidente por que ele não participou de alguns eventos do G20 com outros líderes e é impressionante porque o segurança imediatamente deu um soco no estômago do correspondente Leonardo Monteiro que foi empurrado com violência por um segurança então é impressionante isso né que aí ele fala ah é a Globo você não tem vergonha na cara e isso é uma deixa simbólica para que o segurança dele não apenas empurre o afaste acabe agredindo também o repórter então é incrível isso porque a própria mídia corporativa que ela apoia o neoliberalismo ela agora está sofrendo na carne né então aquele aquele poema né acaba se tornando realidade né levaram levaram meu vizinho judeu mas eu não era judeu e eu não não dei atenção levaram o meu meu vizinho negro mas eu não sou negro então eu não dei bola levaram minha amiga mulher mas como eu não sou mulher eu não dei bola então essa situação toda agora infelizmente né vários repórteres né da mesma dos mesmos grupos de comunicação que muitas vezes ajudam a defender esse tipo de política eles estão sofrendo isso diretamente e eu me solidarizo eu acho que ninguém pode ninguém merece sofrer nenhum tipo de violência então nesses tempos aí que o Brasil tem se tornado cada vez mais violento cada vez mais intolerante e que tem havido uma detorção muito grande de valores essas notícias todas funcionam como uma maneira da gente refletir mas mais do que refletir a gente tem que tentar encontrar um contra discurso um contra argumento que seja extremamente afetuoso acolhedor e com uma profunda sinceridade a ponto de fazer as pessoas caírem na real agradeço muito a presença de todos sigam-nos nas redes sociais aqui da rede liberdade o nosso nosso canal no youtube que é este aqui sigam o nosso instagram rede underline liberdade sublinhado né liberdade e sigam também o nosso twitter rede liberdade br que a gente quinta-feira o murilo vai estar aqui também com atualizações de notícia e acompanhem as publicações sobre alguma alguns debates de análise da conjuntura oferecidos por vários expoentes da nossa sociedade hoje apresentou a nossa atualização aqui o hélio paz espero que a gente se veja de novo na semana que vem um abraço a todos e até mais tchau